Música Uma da tarde agora, 27 minutos, hora certa em nome de Teresina Hall que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. Teresina Hall, uma das melhores casas de shows do Brasil. Agora o quadro Política de A a Z. Música Arimateia Azevedo, boa tarde para você. Boa tarde, Nája. Arimateia, hoje o que falou-se em Teresina e até no Piauí foi a Operação Boca Livre da Polícia Federal que investiga fraudes em licitações da merenda escolar. Nossa equipe acompanhou a coletiva da APF e a gente acompanha agora. Música A investigação começou em 2015 por uma denúncia e a operação foi deflagrada para cumprir 12 mandados de busca e apreensão nas empresas e na Secretaria de Educação do Estado. De acordo com a Polícia Federal, o processo licitatório começou em 2014 com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE e do ProJovem. Os pagamentos foram realizados ainda no ano de 2014, entre os meses de setembro e outubro de 2014, véspera da eleição. Esse pregão teve uma atuação extremamente restritiva para eliminar as empresas concorrentes, direcionada para beneficiar determinadas empresas, como também alguns elementos do pregão como justificativas elencadas que foram constatadas que eram verídicas, de forma a beneficiar as empresas que seriam vencedoras. Essa investigação evoluiu, a equipe conseguiu identificar relações entre as empresas, relações inclusive bancárias, de forma que foi representado ao juízo federal a expedição de mandados de busca e apreensão que foi deferida. De acordo com a Controladoria Geral da União, as empresas teriam vendido merenda escolar com sobrepreço de 38%, cobrando a mais do que o repassado às escolas. De acordo com a Polícia Federal, entre a Secretaria de Educação e as empresas, os contratos teriam um superfaturamento de 68% e servidores públicos teriam transações bancárias suspeitas no valor de 300 mil reais. O total de contrato abrangido que foram efetuados os pagamentos deu em torno de 5 milhões e 300 mil. Nós identificamos que desses contratos houve um superfaturamento de 68%. Então, houve um pagamento de superávit estimado na ordem de 1 milhão e 750 mil. E também foram analisadas as propostas das empresas e entre essas propostas verificamos uma divergência de preços que foi inferior a 3%. Então, essas propostas já estavam muito bem alinhadas, né? De forma que ficou evidente o direcionamento em face das empresas, como também o ajuste de preços entre as empresas. A Controladoria Geral da União participou da investigação para analisar o pregão e cruzar os dados dos valores dos contratos com os de mercado. A gente faz toda uma fiscalização com os preços. A gente pega o contrato, o contrato físico, compara os preços que foram cotados, os preços com o nosso sistema de compras do governo federal, pesquisas na internet, para saber se aquele valor ali é o valor de mercado. Hoje é muito fácil descobrir isso com os nossos sistemas. E a contratação que teve foi por volta de 1 milhão e 700 de superfaturamento por sobrepreço. Então, o que é que significa? Que esse valor de 1 milhão e 700 estava a mais, o que deveria realmente ser de acordo com o valor de mercado. A Polícia Federal solicitou mandados de prisões temporárias, mas foram indeferidas até o momento. Segundo a Secretaria de Educação do Estado, em nota, desde 2003, os contratos para merenda escolar eram descentralizados. Em 2014, no pregão investigado, isso mudou. E no ano seguinte, 2015, a Secretaria voltou a descentralizar os serviços. A informação foi confirmada pela CGU. Agora é a próxima etapa, a gente identificou isso, era esse trabalho pontual. E aí, a partir de agora, a CGU com a Polícia Federal também vão continuar as investigações, os próximos passos, quais as novas etapas. Não houve prisões, não é, Maté? Como a Lalesca disse, o juiz não autorizou. Por enquanto. Investigações continuam, por enquanto. É evidente, evidente. Agora, uma operação como essa, acaba manchando o nosso Estado, não é? Lá, Jelana, eu acredito que se essa notícia chegasse, ou já tivesse chegado, na cela de Lula, lá em Curitiba, seguramente ele diria, nunca antes na história das gestões de Wellington Dias, no Piauí, aconteceram tantas operações policiais. De fato, até parece que o governador está colhendo os frutos que plantou, ou melhor, que muitos dos seus auxiliares plantaram, do primeiro ao terceiro mandato. Porque só na Secretaria de Educação, com esta operação boca livre, somada à TOPIC, que trata da questão dos transportes, a Polícia Federal não sai de lá. E está apurando em dois segmentos, transporte e merenda escolar. Aliás, os dois segmentos mais importantes da pasta, se está dizendo, e eu já li a nota da Secretaria da Educação, que esses fatos divulgados hoje dizem respeito às gestões antes da de Wellington Dias, em 2015. E o que se investiga teria ocorrido em 2014, quando foram secretários, a Clalira, na gestão Wilson Martins, e a Alain Dourado, nos 10 meses do Zé Filho. Mas as investigações, é bom que se diga, elas se estenderam até 2018. Portanto, até a eleição do ano passado. Aí eu volto ao que disse no início. Nesses primeiros dias do quarto mandato de Wellington, tem sido de muitos sabores para ele. Pois é, como você bem disse, essas investigações estão acontecendo, são referentes a 2014, justamente ano de transição, não foi isso? De Wilson Martins para Zé Filho, quando foram secretários de Educação, Atila Lira e, logo em seguida, Alain Dourado. Arimatea, a nossa produção tentou entrar em contato com os dois, tanto Atila Lira quanto Alain Dourado. E, em resposta à nossa matéria, o ex-secretário Alain Dourado, declarou que acredita cegamente no trabalho da Polícia Federal e da CGU, órgãos com grande respaldo. Em relação à operação, ele afirma que não foi notificado de nada e que todas suas contas foram aprovadas. E diz também que não responde nenhum inquérito nem processo. Ele diz ainda, aliás, não lembro de ter iniciado nenhuma licitação com este objetivo. Essa foi a resposta à nossa produção de Alain Dourado. Entramos em contato também com a assessoria do deputado federal, Atila Lira, que disse que não vai se pronunciar sobre o caso. Eu conversei com o Atila agora há pouco, por telefone, e ele disse uma expressão, isso é o pós-março. O que é isso? Ele disse que essas investigações começaram após o mês de março. Foi quando ele se desincompatibilizou para ser candidato à reeleição de deputado federal. Ele foi secretário de Wilson Martins até abril, quando realmente o Zé Filho assumiu e o Alain Dourado ocupou o cargo secretário de Educação. Mas essa história de dizer que eu não estou sendo, eu não sou indiciado, eu não sou... Isso aí é, pelo que mostra aí, e olhe lá, lamentável, porque é uma investigação em cima de fatos que ocorreram cinco anos atrás. Veja como é que as investigações andam a parte de tartaruga. Mas não quer dizer que os personagens que hoje se dizem que não tem nada a ver com a história sejam alcançados lá na frente, porque é uma investigação que busca elementos probatórios para formar uma ação. Olha só, essa operação boca livre repercutiu na Assembleia Legislativa. A oposição critica, mas deputados da situação estão tranquilos. Veja o porquê na reportagem. O caso está sendo tratado com toda a atenção pelo grupo de oposição ao Karnak na Assembleia Legislativa do Piauí. Mais um caso que aponta corrupção e fraude no uso de dinheiro público. Eu avalio como algo que está acontecendo no Piauí, onde é muito preocupante esse índice de corrupção, já teve a questão dos transportes, que já foi deflagrada, foi por pessoas presas. Agora, esses mandatos de busca e apreensão com relação à merenda escolar, é com muita tristeza que se recebe essa notícia e vamos estar fiscalizando, vamos estar apoiando a Polícia Federal no seu contexto de essa casa também fazer a sua parte. Estar fiscalizando, cobrando para que esses que tiraram do Estado possam estar devolvendo para o Estado aquilo que foi subtraído do povo. Enquanto para a oposição ao governador Wellington Dias há um prato cheio para críticas, os deputados que estão na base do Palácio de Karnak tratam a operação com tranquilidade, visto que os contratos questionados são da gestão passada, do tempo que Wilson Martins era governador do Estado do Piauí. Primeiro, acho que a polícia faz o papel dela e o governo do Estado colabora com todas as operações que venham no sentido de proteger o patrimônio. Essa é uma operação que se refere basicamente a contratos de 2014 para trás. O governo do Estado, do governador Wellington, ele descentralizou os recursos para as escolas, então não é mais a SEDUC, aí teve um intertício aí que o governo anterior resolveu ele mesmo concentrar licitações, que é o que está sendo alvo, mas o governo atual, ele descentralizou a licitação para as escolas. Então são cerca de 600 escolas que elas mesmas licitam exatamente para evitar esse volume de recursos. Agora, está sendo investigado 2014 e alguns contratos envolvendo municípios no Estado do Piauí. Então, de 2015 para cá, o governador Wellington descentralizou as licitações relacionadas à alimentação escolar. Em 2003, quando o governador Wellington assumiu pela primeira vez a gestão do Estado, o governador teve a preocupação de descentralizar o recurso do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esse recurso é um recurso federal e o governador tratou de fazer com que esse recurso fosse distribuído pelas escolas nos municípios. Qual era a lógica do governador? Era que, primeiro, levar para a realidade municipal o cardápio regional, incentivar a economia do município através da compra direta do pequeno agricultor e ter essa flexibilização para que as coisas acontecessem de forma mais rápida. Isso deu um incremento muito grande na qualidade da alimentação escolar nas escolas, mas deu também um giro na economia dos municípios. Infelizmente, em 2015, quando o governo anterior assumiu, centralizou novamente os recursos na sede da Secretaria de Educação e que ensejou nessa operação que hoje está sendo praticada, executada pela Polícia Federal e pela CGU. Então, nós não temos nenhuma interferência nesse processo. É um processo que aconteceu em 2014, na gestão anterior, e o governo está dando total colaboração a esse processo de investigação. A Polícia Federal no Piauí investiga o desvio de pelo menos 140 milhões de reais de verbas que deveriam ter sido aplicadas em merenda escolar. É, na verdade, interessante que o Parlamento Estadual discuta um assunto como esse, Alimenta. Eu ouvi da senhora, eu acho que é da Controladoria Geral, da União, ela dizendo que essas empresas que participaram dessa suposta fraude na gestão de 2014, elas atuam no interior, atuam em várias prefeituras e continuam também no governo. O que significa que os municípios também podem, podem, né? Ou que se desconfia que elas continuam aí nos mesmos esquemas. É como se diz, só a investigação poderá produzir fatos positivos ou negativos, para um ou para o outro. Arimatéia, Teresina vai receber a visita de mais um ministro, só que agora esse ministro ele é do STF. Ah, o Dilma Mendes. O ministro Dilma Mendes chega no esquema rígido de segurança. Ele vem à Teresina, depois de amanhã, para ministrar uma aula inaugural do mestrado em Direito Constitucional do ISEV. Mas olha só, Nádia, só para se ter uma ideia da preocupação do STF para com seus ministros, quando o Dilma Mendes descer do avião aqui, já na pista do aeroporto, já estarão próximos à escada do avião, na pista, um carro e seguranças do Tribunal de Justiça, para levá-lo direto ao evento de que veio participar em Teresina. Aí você olha, um ministro do Supremo Tribunal, da Suprema Corte, isso é muito lamentável, que o servidor público, ele é o servidor público, que dá chip do ministro da Suprema da Corte, tem que ter todo um aparato de segurança para poder circular dentro do território nacional. Sinceramente, num país sério, ministros seriam idolatrados, ou no mínimo teriam o tratamento convencional que se dispensa a qualquer cidadão. Isso significa dizer que o Brasil não é um desses países? Como dizia, de Gaulle, de Brasília não é um país sério. Eu queria falar em francês aqui. Deu para cumprir? De Gaulle, presidente da França, dizia, o Brasil não é um país sério. Lamentável. Bom, você lembra da briga de cargos federais, quem vai ficar com o quê? Ah, eu tenho novidades. Eu quero esse, eu quero aquele, eu lhe pergunto. A Codê Vasco, de fato, vai mudar de mãos, vai mudar de dono? Mudou. Mudou. Uma fonte de Brasília me confidenciou que o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, do deputado, parece que está sendo o salvador da pátria aqui do governo do Piauí, está tão envolvido no movimento em torno da reforma da Previdência, que ele mesmo tem sido a ponte, ligando parlamentares do Piauí junto ao governo general. Aliás, ligando parlamentares de todas as bancadas e todos os estados junto ao governo general. Até mesmo para definir a ocupação de cargos na estrutura do governo dos estados. Ontem mesmo teria sido fechado o acordo entre o senador Círio Nogueira e eles. E o senador Círio Nogueira acaba de definir que a Codê Vasco nacional e a local ficará sob o seu comando. Entendeu? Mas eu conversei com o deputado Arthur Lira também, ele é o coordenador da bancada. Estão definidos sete órgãos já, sete órgãos. Ele só não me passou o nome dos indicados, mas passou o nome dos padrinhos. Por exemplo, o Círio fica com a Codê Vasco nacional e a local. Ele vai indicar ou vai manter, que já era dele mesmo, o coordenador estadual da Codê Vasco. No DENOX, a deputada Irassema Portela indicará ou manterá o atual. Na FUNASA, o Atla Lira fará indicação. Na CONAB, a deputada Margarete também fará indicação. No Ministério da Agricultura, será a deputada Marina. No NSS, o Flávio Nogueira. E o Júlio César indicará o superintendente do INCRA. Então, já estão mais ou menos definidos oito órgãos federais no Piauí, fora a Codê Vasco nacional. Que sete no Piauí e a Codê Vasco nacional, já abocanhada por os deputados, que seguramente, ou com certeza, irão votar a favor da reforma do Bolsonaro. Na reforma da Previdência. Da Previdência. Falamos aqui ontem que o calcanhar de aqueles do governador Wellington Dias, pelo menos de início, seriam as greves que, algumas já acontecendo e outras que estão por vir. Em relação à greve da UESP, terceiro dia, Arimaté, não é? Terceiro dia, não se chegou a nada, não tem diálogo. Até hoje, não houve qualquer sinal do Palácio de Karnak de que o governador irá sentar com o comando de greve. Pelo contrário, informalmente, o governador disse que não sentará à mesa com representantes do PSOL e do PSTU. Mas a história é outra. Se o guardador tirasse as centenas de professores da UESP, que são ocupantes de cargos comissionados na administração superior e outros em atividades acadêmicas afins, como coordenadorias de cursos, por exemplo, e ainda outros que ganham gratificação pelos cargos ocupados, haveria um grande alívio na Folha. Isso faz com que a sua reduzida carga horária ainda seja mais curta ainda. Com esse povo todo ocupando esses cargos, a carga horária, olha lá. Ontem eu disse na minha coluna, na coluna de hoje, que o professor da UESP ganha mais do que o professor da Federal. E trabalha menos. Está lá na sua coluna. Estou dizendo aqui também. Por hoje é só, Arimatea. Até amanhã. Até amanhã. Boa tarde para você. E no próximo bloco, você vai ver como o Alto se prepara para enfrentar o líder do campeonato piauiense nesta quarta-feira. E no próximo bloco, você vai ver como o Alto se prepara para enfrentar o líder do campeonato piauiense nesta quarta-feira.